Fala pessoal, esse vídeo é um adicional ao vídeo de manipulação de notas de rodapé utilizando o LibrosWrite Então, naquele vídeo eu foquei mais em inserir, modificar e fazer algumas formatações nas notas de rodapé Então, mas nesse vídeo agora eu vou focar exclusivamente na estilização deles Como é que eu faço para aplicar um estilo e se eu quiser modificar esse estilo, todas as notas de rodapé vão ser modificadas Então, para isso, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui já essas notas de rodapé aqui, três notas Eu vou adicionar uma nota na segunda página aqui Para isso eu vou copiar esse conteúdo aqui desse texto Vou utilizar o mesmo recurso da aula passada, que foi abrir o bloco de notas Colar e recortar para perder a formatação Eu fiz esse mesmo procedimento nesses aqui, ó Então, são todos sem formatação, utilizando a formatação padrão de notas de rodapé que o LibrosWrite aplica Vou vir aqui, por exemplo, e adicionar uma nova nota E dar um CTRL V e aqui seria a nota 4 Então, vamos entender agora como funciona a questão de estilos das notas de rodapé Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que existem vários tipos de estilização no LibrosWrite Temos as estilizações de parágrafo, a estilização de caracteres e algumas outras estilizações Vou focar só nesses dois primeiros, que é o que você manipula aqui na nota de rodapé Então, por exemplo, essa parte aqui dos autores, eu estou utilizando uma estilização de subtítulo Para estar deixando nesse padrão aqui Só que os índices, eles não estão utilizando estilos de parágrafos Estão utilizando estilos de caracteres, que é o estilo âncora de nota de rodapé Então, os estilos aplicados nos parágrafos, eles não modificam os estilos de caractere Vai modificar desde que não tenham nenhuma propriedade aplicada no estilo de caractere Por exemplo, eu vou modificar aqui o estilo de parágrafo Subtítulo Então, ele vai mudar essa área toda e se tivesse mais subtítulos, iria alterar Então, vou clicar com direito, modificar Vou colocar, por exemplo, uma cor azul aqui Só para demonstrar Aplicar E ok Então, veja que ele aplicou esse estilo Se eu, por exemplo, tivesse outro texto aqui e quisesse aplicar esse estilo Eu simplesmente selecionaria o texto Procuraria aqui por subtítulo Dou dois clicos e eu aplico o efeito aqui E nesse exemplo aqui de cima, você vai perceber que eu tenho os estilos de caracteres aqui Que eu disse que eles estão aplicados com estilos E eles foram modificados, né? Foram, ficaram azul Mas por quê? Porque a propriedade aqui da cor no estilo de caractere Não foi aplicada Mas se eu selecionar um desses aqui Vim estilo de caractere Eu vou ver que eu tenho esse estilo aqui A âncora de notas do rodapé Se eu clicar com direito, modificar Vim aqui em efeitos de fonte Vou colocar agora uma cor vermelha Você vai ver que todos ficaram vermelhos Então, agora o estilo de caractere e âncora De nota de rodapé Ele tem uma cor Ele não vai herdar a cor de outros estilos Então, o que vai acontecer? Se eu modificar o subtítulo para outra cor Por exemplo, um laranja Ele não vai aplicar É porque um laranja não dá para diferenciar muito, né? Mas se eu colocar um verde Olha só Ele não vai modificar o estilo de caractere Então, estilos de caractere Não são modificados pelos estilos de paráfro Isso é bom porque, por exemplo Imagine que eu estou com um texto aqui Um paráfro Eu apliquei estilo de paráfro a vários itens E eu tenho um item que eu apliquei Uma ênfase Deixei itálico Deixei negrito E não quero que se eu aplicar de novo outro estilo Ele seja modificado Porque a ênfase eu não posso mexer, né? Então, para as ênfases Você utilizaria os estilos de caractere Então, é justamente o que está acontecendo aqui Então, aqui embaixo Eu falei na aula passada Que ele estava utilizando Quando você deixa aqui em estilo de caractere Eu falei que ele estava utilizando estilo padrão Mas é porque ele não tem nenhum estilo de caractere aplicado Mas se você for ver aqui em estilo de paráfro Você vai ver que os estilos de paráfro Ele tem Que os paráfro As notas de caracteres Ele tem uma nota de rodapé Um estilo de nota de rodapé Que estão sendo aplicados a todos Então, eu não preciso modificar individualmente cada um Simplesmente eu venho aqui na nota de rodapé Clico com direito Clico com direito, modificar E aplico alguma propriedade que eu quero Por exemplo, eu vou colocar a fonte dele aqui Verde Colocar negrito Tamanho 12 Se eu aplicar Esse estilo foi aplicado em todas as notas Então, eu não preciso estar me preocupando De estar estilizando um por um Então, se eu for de novo Em qualquer desses itens Por exemplo, aqui no item 4 Clicar com direito aqui em cima Modificar Agora eu vou tirar aqui a cor verde E deixar automático E vou deixar regular aqui Deixar também no tamanho 10 Aplicar Ele vai aplicar o estilo para todos Além disso Aqui nos estilos Eu consigo modificar também O espaçamento e recuo Que são justamente o espaçamento aqui Que é dado Entre o índice E a nota Então, por exemplo Eu posso colocar aqui 0 E aqui 0 Ele vai ficar colado o número com o texto Então, eu vou clicar OK Então, eu tinha dito antes Que você podia apertar Backspace Deletar o espaço Deletar o tab que tinha aqui E ele ia ficar junto Mas isso não é uma opção Porque se você tiver, por exemplo 50 notas de paráfro Em todo o texto Você vai ter que ir de um por um Fazendo isso Então, você pode estar usando aquela opção Para estar controlando esse espaçamento Além disso Como eu disse no vídeo passado Esses itens aqui Esses índices Eles são modificados Através do estilo de caracteres Caractere da nota de rodapé Você pode clicar com o direito Modificar E eu vou aplicar só uma posição Sobre o escrito Pronto, esse padrão aqui É mais comum ver em monografias Então, você vê que eu posso aplicar Um estilo em um Aqui nessa aba de estilos E vai ser replicado Vai ser Todos os outros As notas vão receber aquele estilo Além disso Eu posso modificar essa linha aqui Essa linha aqui Ela faz parte aqui De um outro tipo de estilo Seria o estilo De página Então, a página também Ela recebe um estilo Se eu dividir a página por sessão Cada sessão Teria um estilo de página diferente Como esse documento Tem uma única sessão Então, o estilo de página Está sendo aplicado para todas E qual é o estilo de página Que eu estou aplicando No meu documento atual? Ele está utilizando O estilo padrão Eu poderia criar um estilo próprio Com as normas da VNT Por exemplo Com o espaçamento aqui 3x2 E aplicar isso Poderia criar um estilo Em que a página ficasse Na paisagem Criado uma sessão Então, teria uma sessão E as páginas ficariam em retrato E outras em paisagens Para modificar, então Essa linha aqui Eu vou no estilo padrão Que é o que eu estou utilizando Modificar E vai ter Um item aqui Notas de rodapé Aí eu posso vir aqui E modificar, por exemplo A cor Posso vir aqui Colocar centralizado Na direita ou na esquerda Posso controlar a espessura E posso fazer Toda a manipulação Aqui dessa linha Então é isso Espero que você tenha entendido Aqui como manipular Os estilos E como manipular O estilo Da página aqui E aí E aí E aí Tchau.